Boa noite aí galera, tá aí a Saveiro, quase pronto, tá 95% pronto, só faltam uns detalhezinhos aí do som aí É... tem um bandinha aqui embaixo, tá meio apagado que já é a noite já Tem um bandinha 400, um TS-400 para as cornetas, o bandinha tá para os tweeter Um 2.7 para os médios e um 2.5 para o woofer, um crossover da Stetson STX82 e uma fonte usina de 150A E aí E aí E aí E aí E aí Se puder eu tô postando todo dia, obrigado aí, obrigado aí, valeu